Mas vamos lá, ô Nicolas É bodybuilder, é um baita de um maridão obediente E um pai, talvez não tão Meio confuso ali, meio desmiurado Você, na novela É muito engraçado Como um marido obediente, então E das coisas mais malucas, né Pra não falar capacho, né Cuidado com o que você fala comigo Você é minha funcionária, hein Cuidado Quando eu li a cena dele, né Depois indo pedir desculpas Aí ali eu chorei lendo a cena Porque aquilo me comoveu Pra mim é a cena favorita da novela inteira Só vingança com o Lincoln Pra vocês Nossa, aí vai chocar Se fosse a Ana, ela falava qualquer nome Eu sou péssima com nome Eu admito mesmo O Lincoln é o Mr. Spoiler É o Spoilincon O rússio não sei, você falar em alemão Fala aí E se libertisse E se libertisse Péssimo sotaque Péssimo Atenção Alô, Iris Pode riscar Obrigado